Oi pessoal, tudo bem? Então, fizeram um pedido aqui no canal para falar sobre Anapurna. E atendendo o pedido, vamos falar um pouquinho sobre isto. Nos Himalaias, encontramos, próximo do Nepal, numa cordilheira de 48 quilômetros de comprimento, entre as gargantas do rio Kali e do Mar Siendi, quatro montanhas chamadas Anapurna. Uma, de 8.091 metros, Anapurna 2, de 7.937 metros, Anapurna 3, de 7.555 metros, e Anapurna 4, de 7.525 metros. O Anapurna 1 é considerado o décimo mais alto do mundo. Esses picos são famosos porque aconteceram muitos acidentes com as pessoas que tentaram escalá-lo. A primeira pessoa que conseguiu escalar o Anapurna completo foi o Maurice Herzong e Lois Larchenau, que chegaram até o topo em 1950. E depois disso, demorou 20 anos até a próxima pessoa conseguir escalar essa montanha. Muitas pessoas não repararam, mas Anapurna é considerada uma das montanhas mais perigosas em escalada do mundo, com fatalidade das pessoas que sobem e 40%. Imagina, a cada 10 pessoas que sobem, 4 morrem. O máximo de pessoas que já chegaram ao Kumi até hoje foi 150 pessoas. Mas existe outra história de Anapurna também. Eu vou contá-la agora. Anapurna é a combinação de duas palavras. Ana significa comida e Purna significa cheio, completamente. Anapurna é a deusa da comida e da cozinha. Ela é um avatar da deusa Parvati, que é esposa do Sr. Shiva. Ela é a deusa da nutrição e nunca deixa seus devotos ficarem sem comida. Ela também é considerada a deusa da cidade de Keshe, em Uttar Pradesh. Ou Varanasi, também é chamada de cidade-luz, pois a deusa não apenas fornece alimento ao corpo, mas também alimenta a alma na forma de iluminação. Assim, ela dá energia por obter conhecimento. Ela recebeu o nome pelo seguinte. Uma vez, o Sr. Shiva e a deusa Parvati costumavam fazer jogos de dados. Uma vez, eles estavam jogando os dados e isso ficou muito interessante. Os dois começaram a desfrutar muito desse jogo. Eles começaram, então, a apostar. Parvati ficou com suas joias e Shiva ficou com seu tridente. Shiva perdeu o jogo e acabou perdendo o tridente dele. Então, no próximo jogo, ele apostou a sua serpente para recuperar o tridente. Ele também perdeu nesse jogo. Então, ele começou a apostar mais e continuou perdendo. Eventualmente, ele acabou perdendo tudo, inclusive o seu pote de alimento. Um pote que, na Índia, é usado pelos mendicantes. O Sr. Shiva se sentiu humilhado. Então, ele foi até a floresta para meditar e encontrar o Sr. Vishnu. O Sr. Vishnu se aproximou, então, de Shiva. Depois de estar satisfeito com ele, e Shiva contou tudo o que havia acontecido. O Sr. Vishnu, então, disse a Shiva para tentar jogar novamente. Ele falou que ele ia recuperar tudo no próximo jogo. Então, o Sr. Shiva voltou e seguiu o conselho do Sr. Vishnu. E voltou a jogar com a deusa novamente. A deusa Parvati suspeitou da reviravolta de Shiva recuperar tudo. E ela começou a chamar ele de trapaceiro. Isso levou a uma discussão entre os dois. Finalmente, o Sr. Vishnu apareceu, porque não aguentava mais essa briga. Então, o Sr. Vishnu contou que os dados haviam sido movidos pelo desejo dele. E eles estavam apenas sob uma ilusão que estavam jogando. E aqui eu faço um pequeno parênteses, para mostrar que o Sr. Vishnu é considerado o controlador de tudo. Não que o ser humano não tenha ação. Mas, em última análise, até uma folha se move pelo desejo dele. Então, passou-se o tempo e o Sr. Shiva começou a questionar sobre tudo. Ele começou a dizer que a comida era só uma ilusão. Era maia. Tudo que ele possuía era uma ilusão. Só que ele falar desse jeito deixou a deusa Parvati muito zangada. Ela não acordou que a comida fosse uma ilusão. Ela disse que ao chamar a comida de ilusão, era o equivalente a chamar a sua esposa de ilusão também. Então, para mostrar a importância para o mundo, ela desapareceu, dizendo que queria ver como o mundo sobreviveria sem comida. Seu desaparecimento significou que a natureza parou. Pois, como você bem sabe, a deusa Parvati é a mãe do universo. Não houve mudança das estações. Tudo ficou estéreo. As terras tornaram-se inférteis. Nada cresceu mais. Isso levou a uma seca severa e uma enorme escassez de alimentos. Todos os deuses humanos, as suras, continuaram orando por comida. A deusa Parvati ouviu suas orações. E como ela não podia ver seus filhos morrendo de fome, então ela apareceu em Kesh, a cidade de Varanasi. E começou a distribuir comida para todos. O Sr. Shiva percebeu seu erro e o fato dele estar incompleto sem seu lado feminino. Então, Sr. Shiva apareceu diante da deusa Parvati, em Kesh, com uma tigela nas mãos. Ele disse a ela que havia percebido seu erro de que a comida não podia ser descartada como uma ilusão, que era necessário nutrir o corpo e a alma interior. Desde então, a deusa Parvati é adorada como a deusa da comida, Anapurna. Acredita-se que a comida é cozida com o espírito de santidade. E ela se torna sagrada quando Anapurna a abençoa. Algumas curiosidades sobre isso é que o templo mais famoso de Anapurna está localizado na cidade de Varanasi. Este templo foi o local em que ela apareceu e ofereceu comida às pessoas famintas. O curioso é que neste templo, todo mundo que o visita recebe uma refeição vegetariana, pelo menos com três pratos, que normalmente inclui uma sopa de lentilha ou de ervilha, vegetais da região e arroz, ou algum outro produto em algum dia específico. Os visitantes do sexo masculino precisam tirar a camisa e cobrem os ombros e o peito com um manto. O símbolo disso é o respeito e a humildade. Está dito que quem visita esse templo nunca mais vai ter escassez de comida em sua vida.